Gente, eu não sabia disso não, mano! Olha isso, buou tudo, véi! Olha isso, que loucura, mano! Os blocos tipo bulgaro, velho! Como é que eu fiz isso? Mano, como? Eita, nossa, que susto! Como é que eu fiz isso, mano? Ai, meu Deus! Aprendi, aprendi! Eu não quero mais fazer isso não! Meu Deus, eu destruí o meu mapa! E assim que nós começamos o vídeo! Isso aqui! Meu Deus, velho! O que eu tenho na cabeça? Problema! Eu tenho problema mesmo! Mas aí, galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Velho, eu estou ótimo! E, mano, deixe like pro ladrão, porque nesse episódio nós vamos fazer as armas dos heróis, mano! Porque a gente tem que fazer as armas... É, e depois eu tenho que limpar o meu quintal, não é mesmo? Enfim, eu tenho... Meu Deus do céu, tá tão bonito! Enfim, eu tenho que fazer as armas dos heróis, e é o seguinte... Eu não sei... Mano, eu vou até tirar essa armadura aqui, velho! Porque essa armadura aqui é um perigo! É sério, essa armadura aqui é um perigo! Deixa eu tirar ela, porque essa armadura é um verdadeiro perigo, mano! Eu não quero mais ela não! Volta aqui com a do fogo! Volta com a do fogo! Porque a do fogo é mais... 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 Mais saudável! Não, na verdade, eu quero pegar do arqueiro verde pra ver como que é! Nossa, mano, que... Que bonito, hein! Que bonito, hein! Você é louco! Nossa, eu tô bonito mesmo! Ih! Ih! Vamos pra cá! Vamos pra cá pro arqueiro verdão? Arqueiro verde não tem poder mesmo, ele é só bom com os arcos e flechas? É o seguinte, mano! É o seguinte, muito doido que não é doido mesmo! Nós vai produzir... Nossa, ele pula alto, hein! Nossa, ele escala... Nossa, ele pula alto! Tão mesmo, hein! Gostei, gostei! Ele pula alto! Gostei, gostei! Mas enfim, vamos! Chega de papo aqui furado, mano! E vamos fazer aqui... Ainda bem que eu tenho ferro pra caramba, já que a gente pode multiplicar os nossos ferros, então eu consegui bastante! É... Eu preciso de teia, eu acho... Vamos fazer o arco! O arco dele é como? Teia! Pauzinho e ferro! Hum... Pauzinho e ferro! Tá, vamos bem aqui! Pauzinho e ferro! Cadê o pauzinho? Tá aqui! Então vamos fazer aqui o arco dele boladão! Então o arco dele é assim, assim... E acho que teia aqui... É, beleza! Tem um arco louco aqui, mano! Será que é louco? Nossa, meu parço! Você é louco mesmo, hein! Você é louco! Você é louco! Gostei! Agora a gente tem que fazer um negócio pra guardar as flechas dele! Ai... Ainda vai ter que sair atrás disso aqui, né? Minha supernáxia... Porque também tem que fazer isso aqui mesmo... Hum... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer por aqui enquanto eu tô aqui... Ih, rapaz! Deixa eu ter mais coisa aqui... Aqui, aqui... Ó, grapping! Nossa, que louco, mano! E esse aqui é como faz? Nossa, pedi gelo! Ô, é daquele carinha louco lá, mano! Tem que fazer essa arma pra ver como é que é! Nossa, velho! Tem muito item legal! Ih! Ih! Tem... O que é isso aqui? Que doideira é essa? Que... Que doideira é essa? Ih, hein! Que loucura! Loucura total, mano! Mas tudo bem! Não vem ao caso agora! Então vamos sair atrás de algumas coisinhas... Que é o que nós precisa por enquanto... É... Eu vou... Eu preciso fazer o quê? Eu preciso guardar esse negócio porque eu preciso sair voando, não é mesmo? Preciso sair... Nossa Senhora, mano! Por que eu fiz isso, velho? Por que que eu fiz isso? Mas tudo bem! Eu preciso guardar esse... Guardar esse herói, né? Guardar o herói! Vamos guardar na bolsa aquele aqui, só um minuto! Eu preciso só... Só... Pera aí! Deixa eu ver se eu não tenho aqui... Às vezes eu tenho... Ali é bem que a gente... Às vezes a gente olha, né? As coisas... Mas eu não tenho cacto! Então, um dia e do outro eu vou ter que sair atrás de cacto! Porque eu não lembro se eu tenho cacto! Eu não tenho cacto! Mas é porque eu usei tudo, mano! Eu lembro que eu usei tudo! Eu usei tudo nos meus cactos, mano! Ferro! Ah, não tem problema! Vamos sair atrás de tinta verde, que é o que falta pra nós! Deixa eu pegar um herói aqui, que voa, que seja diferenciado, que não é no zoína! Ah, tem um Iron Man! Faz tempo que não é no zoína, né? Vamos dar um rolê com o Iron Man aqui! Faz muito tempo que não é no zoína, né? Vamos deixar isso aqui guardado aqui por enquanto! Vamos com o nosso Iron Man, que faz muito tempo que não é no zoína! E ele avoa também! E ele tira a masca e põe a masca! Tira a masca e põe a masca! Que ele é legal e ele não quebra tudo assim, né? Que eu sou muito inteligente! Eu sei que eu sou agente, muito obrigado! Não precisava me elogiar tanto assim! Muito obrigado pelos seus elogios! Mas enfim, vamos sair voando aqui que não é preciso achar cacto! E eu não faço a mínima ideia onde a gente vai achar cacto! Mas não é preciso achar cacto! Eu só sei disso! Agora aonde eu já não sei, mano! Eu vou ter que sair voando por aqui pra ver se a gente consegue localizar alguns cacto! Pão! Pra arrebentar um pouco do balão e mais um pouco! Eu quero fazer as armas dele, né, mano? Então não é preciso achar essas coisas aqui! Porque não adianta só fazer a arma e não fazer a flecha! Então não tá completo! Não é preciso fazer as armas dos nossos heróis! Muito bom! Muito bom! Vamos continuar por aqui? Porque eu quero continuar por aqui! É, isso aí! Enfim! Vamos nessa! É... Deixa eu ver aonde será que eu posso achar cacto, mano! Isso aqui vai ser difícil! Porque tecnicamente eu preciso achar um deserto! Logo, pra achar um deserto... Eu não faço a mínima ideia! Então logo eu vou pra um lugar onde eu não explorei ainda! Que é isso aqui! Bom que podia ser um desertão aqui, assim, né? Já de primeira, já... Nossa, minha vida ia ficar tão boa! Mas não, Sky nunca tem deserto de primeiro! Porque é pra você, né, Sky? Não tem? Você acha que vai achar um deserto de primeiro? Até parece que você vai achar mesmo! Parece que não se conhece! Deixa eu ver se eu... Hum... Mano, isso que é o complicado, né, velho? Você anda aqui muitos quilômetros... Já foi explorar isso aqui até o... Último... Última gota! Fum! Fum! Mano, aonde será que vai ter cacto, velho? Mano, eu vou ficar andando aqui pro resto da minha vida! Mano, é tão difícil achar essas coisas, velho! Fico bolado com isso! Tem gente que acha tão fácil, mano! É que eu não lembro onde é mais a casa lá do Jão, lá! Ele tinha plantação de cacto! Hum... Ferrou, mano! Ferrou buíto! Ficou... Ferrou buíto! Hum... Será que não tem nada, tá ligado? Vai até ficar voando aqui mesmo até achar! Nossa, mano! Isso aqui vai ser um sacro... Sacro... Sacro e saco ilégio, mano! Nghê! Ó, cara! Quando vocês não conseguem alguma coisa, você faz assim... Nghê! Porque daí é quando... Nghê! Entendeu? E quando dá certo, fala... Nghê! E daí é quando dá certo! Será que tem cacto? Não faz sentido ter cacto aqui, mas às vezes... Vai sair... O mundo é meio louco, cheio de surpresa! É, sabe? Esperança, né, gente? Esperança, às vezes, é a última que morre! E eu não sei aonde eu vou achar! Ah, deserto! Obrigado, senhor! Pronto! Deslagou aqui, né? Que deu um pequeno lag no servidor padrão! Todo servidor bom da vida acontece isso! Deixa eu continuar aqui... Pegando uns cactos, porque eu vou fazer plantação! Então eu vou pegar bastante! Vou pegar o tanto que eu vou usar! E eu também vou pegar o tanto pra eu plantar! Porque eu não quero mais ficar voltando pra esse deserto louco aqui, não! Então eu já vou pegando aqui já! Eu pego um tanto aqui! Deixa eu ver! Eu acho que isso aqui tá bom! Ah, vamos limpar esse desertinho aqui, porque eu sou mal! Sou mal mesmo! Mentira, eu não vou limpar isso aqui não, porque eu não tenho muito tempo não! Pega isso aqui! Quebrou! Beleza! Quebrou! Quebrou! Beleza! Quebrou! Quebrou! Beleza! Deixa eu vir aqui... Pegar um tanto de areia aqui também! Isso aí é bem doido mesmo! Pra não plantar o cacto, né? Não adianta levar o cacto que não tem areia pra plantar o cacto! Vai plantar ele muito bom mesmo! Deixa eu pegar um tanto de areia aqui! E aqui vai servir pra pelo menos pegar areia! Já que tô aqui mesmo! Deixa eu pegar um tanto! Deixa eu ver quantos que eu peguei! Peraí, isso aqui já é o suficiente! Enfim, eu vou voltar lá e quando chegar lá não é doido! Tá quebrado mesmo! Não arrebento! Enfim, galerinha! Eu separei tudo que tava nas minhas boas! Consegui tudo! Consegui tudo isso aqui de couro! Já peguei um pouco o que que tá assando aqui os negócios aqui, mano! Já terminou de assar falando isso! Vou pegar aqui meus 13! E vamos produzir esse trem louco aqui, mano! Então isso aqui, mano! Pra fazer isso aqui, isso sim, isso é louco! Entendi! Louco, né? Na verdade eu não entendi nada que tem que fazer isso aqui, mas tudo bem! Faz isso aqui! Então vai um ferrinho aqui! Vai um dessa tinta aqui! E vai meus corinhos tudo aqui, mano! Beleza! Precisamos desse aqui! Eu quero fazer o automático! Porque eu vi que é isso aqui! Isso aqui é melhor, né? Pra fazer isso aqui eu preciso de um baú! Baú! Eu tenho algum baú aqui! Eu tenho baú! Beleza! Isso aqui! Então vamos fazer um hooper! Eu acho que... Eu não lembro como que é, mas é assim? Faz um hooper? Eu nem lembro! Doideira, tio! Que doideira, tio! Eu não lembro como faz! Nunca fiz isso aqui na realidade! Fiz poucas vezes! Ah, tá! Era só eu ter colocado mais um pouquinho aqui! Beleza! Precisamos desse aqui! Agora eu coloco isso aqui aqui! E faz... Hum... Tá! Tem um baú aqui! Disfarça! Beleza! Fizemos o nosso negócio automático, mano! Nossa! Aqui nós colocamos as flechas! Entendi! Entendi! E pra fazer as flechas... Ferro e coisa ali! Beleza! Então minhas flechas eu tenho aqui! Vamos colocar aqui! Nossa! Eu quero mais flechas pra ver como que é, mano! Vai que é doido! Acho que é um ferro aqui! Uma coisa verde aqui! Beleza! Vamos conseguir fazer... Tá! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah, tá! Tá! Vai de uma vez! O que que tá caindo do automático aqui dentro? Deixa eu ver como que é! Acho que eu tenho que colocar... Que doideira é essa! Que barulhinho massa que faz, mano! Deixa eu... Tem mais flechas da hora, mano! Tem essas aqui, ó! Que deve sair, tipo, três tiros, né? Nossa, mano! Que louco! Calma aí, gente! Isso aqui tá muito doido! Tá muito doido! Cadê minha roupa do arqueiro verde? Vem aqui! Peraí! Deixa eu... Arrumar isso aqui! Que eu não vou usar isso aqui mesmo! Essas coisas aqui agora! Deixa essas coisas tudo aqui! Tudo aqui, mano! Que eu não vou usar agora, mano! Beleza! Deixa eu pegar a roupa de... Gente! Eu vou pegar a roupa do meu arqueiro aqui, gente! Eu quero pegar a roupa do meu arqueiro aqui! Só isso, gente! Deixa eu só... Trocar aqui! Esse aqui vai pra cá! Esse aqui volta pra cá! Nossa, agora que eu vi ali nas minhas costas, mano! Meu Deus! Isso aqui é muito lindo! A pena que não dá pra ficar da minha bolsa, velho! Mas que louco! Deixa eu ver como eu fiquei! Deixa eu ver como eu fiquei! Nossa, mano! Olha, é muito mais rápido! Que louco! Deixa eu pegar o meu outro aqui, mano! Que é o... Cadê o Dark ali em cima? O Dark, tá ligado? O Dark aqui! Deixa eu pegar ele aqui, mano! Ver como que ele fica, velho! Vamos guardar aqui o arqueiro verde! Vamos colocar isso aqui! Nossa senhora, mano! O bicho é doido! Esse bicho aqui é doido! Olha que bonitão também, mano! Gostei! Achei bonito! Achei bonito ele também, mano! Ó, muda a flecha! Ai, meu Deus! Perdi a flecha! Não, peguei! Nossa, ele é rápido! Você viu? Ó! Que louco, meu parça! Vamos fazer... Deixa eu pegar aqui! Não vou pegar tudo, não! Só vou pegar 12! Acho que 12 dá pra fazer... Não, calma! Para de guardar as coisas aí, mano! Olha aí! Tá falando de guardar aqui! Como é que eu mudo ali, mano? Ó, mudei! Mudei! Nossa! Tá, eu... Bom, eu perdi... Ah, não! Eu peguei minhas flechas! Agora vai sair duas! Ah, vai pra lá, ó! Ele fica ali! Mano, que loucura, velho! Que louco, tio! Aqui muda! Aqui fica pro normal e aqui fica... Que massa! Gostei, mano! Gostei! Deixa eu ver como que é isso aqui! O Falcon! Ó, o Falcon ali só... Boa! Ele tem um dano no soco e tal! Mano, que doido! Que doido! Deixa eu fazer uma outra arma aqui, que vai ser a da... Aqui, ó! Da Canary! Deixa eu pegar ela aqui! Hi, hi, hi! Ela é bonitona! Deixa eu pegar aqui... Colocar aqui o meu arqueiro! Já vou fazer a da Canary! Canary! Ui, tô diva! Aqui! Eu sei que é alguma dessas aqui! Essa aqui, ó! Precisa de Obsidian! E... O que mais que precisa? Obsidian! E... Isso aqui que é com... Beleza! Deixa eu fazer... Produzir isso aqui, mano! Nossa, ela é rápida também, mano! Ela tem algum poder específico? Canary... Não, ela faz alguma coisa meio louca aí, tio! Canary não sei o que... Dos loucos, mano! Ué, é um grito! Aaaaaaah! Aaaaaaah! É o grito da Canary, mano! Segura, bicho doido aqui! Canary doido! Hi! Hi! É o choro da Canary, mano! Hi! 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 Que doido, mano! Que doido! Deixa eu vir aqui rapidão! E produzir aqui, então! Aaaaaaah! Hi! 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 Opa, para! Pa, pa, para! Ai, meu Deus! Bugou! Gente, não sou eu que tô... Eu não tô fazendo mais... Bugou! Ok! Voltei... Voltou ao normal! É... Eu não sei onde... Bom... Deixa eu produzir aqui... Deixa eu terminar todas as coisas aqui... Que não é... Volta aqui... Meu Deus do céu, mano! Enfim, galera, eu fiz todas as armaduras que eu... Eu tinha um livro de toque suave e fiz aqui já um toque suavão e fui pegar gelo para nós testar, mano! Olha que louco, mano! Eu estou aqui, então, com a arma dela... Tem arma do... E eu fiz até o... O anel do flash, mano! Para ficar bom, velho! Eu quero testar uma coisa agora aqui... Que é sobre essa arma desse carinha aqui, mano! Aquele carinha de azul ali, velho! Ele congela tudo? O que ele faz, mano? Deve ser mó loucura! Deve ser mó loucura o trem dele, mano! Deixa eu ver aqui... Canário vai para lá... Ele deve ser mó loucão, mano! Deixa eu ver aqui... Eu fiz também o... O... Coisa do homem de ferro... Espera aí... Antes disso, vamos fazer aqui... Vem aqui... Coloca a arma dela aqui... Ah, não dá para pôr? Sacanagem! Devia dar para pôr, velho! Na moral... Devia dar para pôr, mano! Devia dar para pôr, mano! Ia fazer mais sentido... Será que dá para pôr isso aqui pelo menos? Não! Não dá para pôr nada aqui, mano! Que doideira! Ah, tá... Não dá nada... Então, enfim... Vamos vir aqui... Olha, eu estou com a arminha dele, mano! Isso é louco, tio! Eu estou até com medo, mano! Até com medo de apertar esse botão aqui e arrebentar tudo no meu mapa! Deixa eu ver... Que louco... Ah! Não! O que é isso? Ah, tá... Que susto! Achei que eu tinha trocado o meu bloco! Que louco, tio! Olha para pôr... Tem mais alguma coisa que ele faz? Que louco! Que doideira, mano! Fiz duro mesmo que eu sou doido! Aqui é a arma do Deadpool, aqui é o shield do Capitão América! Que doidão, ó! Nossa, mano! Que loucura, velho! Que loucura! Mas, velho! Eu espero fundo, coração! E sem gostar desse episódio, mano! Ainda fizemos todas... Todas as armas possíveis que tem dos heróis! E nossos heróis está zícaro baile! Eu só precisava deixar um baú aqui guardadinho, né? Para guardar os itens dos nossos heróis... Ou melhor, eu vou deixar aqui todos eles guardados aqui mesmo! Deixar aqui mesmo essas coisas aqui! E é isso aí! Eu espero no fundo, coração! Que vocês tenham gostado! Se você gostou desse vídeo, mano! Não esqueça de estar deixando aquele like boladão! E é isso aí! Até o próximo episódio! Que o Scarzinho Mané já falou e... Fui!